Mas, oh Maria, o som era demais Crucificaram o Messias e soltaram o barbá Como os ombros feridos, foi carregado em grande luz Seus passos ensanguentados, era cuspido e humilhado A soites e desmaios, só fiquiço rejeitado Foi posto ali, com os carros nas mãos E seu sangue foi jorrado, o céu inconformado E o dia escureceu, a natureza perdeu a cor A terra estrela venceu, e o tempo ainda parou Que cenas de dor, o meu Jesus passou Só pra mim dar algo de bom, só pra mim dar a salvação Cenas de dor, o meu Jesus passou Só pra mim dar algo de bom, só pra mim dar a salvação 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 A salvação